É neste domingo, dia 16, a partir das 10 horas, a primeira edição do Lapa Fight em São José da Lapa, em Minas Gerais. O evento conta com lutas de boxe e Muay Thai. E abrindo o card profissional do evento, Sara Emanuele tem pela frente Camille Monstrinha, no duelo valendo o cinturão do Lapa Fight. E no Come In Event, Icaro Bidu da Team Reis encara Igor Braddock da Impa Lutas e Gêmea Sontim em um duelo que promete ser eletrizante. Já na luta principal do evento, também teremos disputa de cinturão e o duelo Minas Gerais vs Rio de Janeiro, em que Kevin Caveirinha, também da Team Reis, mede forças contra o Carioca da Altamiro Fight Club Matheus Pinóquio. Então, é neste domingo, Lapa Fight, quem serão os campeões da primeira edição do evento. Tudo isso neste domingo, com cobertura completa do território Tupiniquim.